A gestação de pombos está tirando a tranquilidade de pais de alunos de uma escola infantil de Ribeirão. A preocupação é com o risco de doenças. A direção da unidade já se reuniu com responsáveis para tratar do assunto que é visto com preocupação. O vídeo mostra o chão sujo de fezes de pombos. As aves passaram a frequentar o local de uns tempos para cá. Só que esse problema acontece na escola municipal de ensino infantil Dr. Nicolau Dinamarco Spinelli, que fica no bairro Cândido Portinari. A unidade atende mais de 320 crianças. Muitos pais não sabiam da infestação das aves na área. Eles têm agenda, têm um trabalho pedagógico das professoras. E eu acho que deveria ter sido alertado, sim. Cristiane está muito preocupada com essa situação. O filho dela, o pequeno Samuel, de apenas 5 anos, estuda na unidade. Ela diz que é possível identificar com facilidade a presença dos bichos dentro da escola, perto das crianças. Em vários locais a gente vê o pombo aí na escola, em algumas casas que não tem moradores. Então é um problema generalizado. Agora, quando envolve a escola, aí eles têm que procurar um meio de solucionar. Tem pombo na escola? Muito. Já vi em muitos lugares lá. Até pousar perto, até pousar do lado. Já vi pousar do lado de uma criança. Segundo pais de alunos, é a primeira vez que a escola é atingida por uma infestação de pombos. Por conta disso, a direção da unidade se reuniu com os responsáveis para tratar do assunto, que por aqui é visto com muita preocupação. Por enquanto, as aulas não foram suspensas. Ela está falando das precauções que ela está tomando desde então, que já passou o prazo da detetização que ela fez, né? E do pedido que ela fez para a prefeitura, para que eles pudessem resolver o problema. Então tem um prazo ainda correndo, mas que ela está indo atrás. A situação ficou pior depois que um aluno apresentou sintomas da doença do pombo. Ele foi atendido e ainda não retornou para as aulas. Isso gerou ainda mais preocupação em outros pais de alunos. Meu filho teve pneumonia, ele já tem um problema respiratório associado. Se vir junto com isso e a gente vai tratando de um lado e não conseguir que a escola minimize do outro, vai ficar bem difícil, porque ele passa tanto tempo aqui quanto na minha casa. A doença do pombo é transmitida através de uma bactéria presente nas fezes do animal. Os sintomas são dor de cabeça, febre, fraqueza, vômito e falta de ar. A doença pode matar. Essa bióloga diz que o caso é preocupante e que a prefeitura precisa desenvolver medidas emergenciais para resolver o problema. O mais importante é evitar que as pombas realmente se instalem. Então começou a perceber que elas estão chegando, onde que elas estão indo, não deixar fazer o ninho, porque o processo do ninho demora alguns dias. Então, viu que a pomba está trazendo um galho, vê para onde, para já chegar, às vezes, com uma vassoura, alguma coisa, você desmonta esse ninho. Costuma ser comum o uso de rojões para espantar as pragas. Mas, segundo a especialista, outras ações, que não custam caro, também podem solucionar o problema de forma definitiva, sem prejudicar outras espécies. A gente consegue ver que a escola tem muitas vigas protegidas pelo telhado, que as pombas provavelmente estão usando. Então, o ideal seria colocar telas para que as pombas não consigam pousar. Então, são estruturas que impedem que elas cheguem até o local. E também descobrir se existe alguma fonte de alimento na área para que elas tenham aparecido. Se alguém está dando comida ou se está tendo algum descarte irregular. Eles vão colocar tela, né, aqui, tudo aí, mas aí ele tem um prazo deles. Mas aí o prazo deles tem que ser para ontem, né, não para daqui a quatro meses, né, pelo que comentaram ali. Se for esse problema do pomba, né, que ação é um jeito de resolver isso aí, né, que não pode ficar assim. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. A Secretaria da Educação disse que já tomou as providências para controlar a situação e preservar a saúde dos alunos e dos profissionais. Disse ainda que notificou a Vigilância Ambiental e dará início às reformas de adequações nas unidades escolares, incluindo a instalação de telas que impedem a aproximação das aves. Já a Vigilância Ambiental, por meio da Secretaria da Saúde, orienta a população a não alimentar essas aves devido aos riscos de infestação e transmissão de doenças. Além disso, solicita que informe nome, idade e série do aluno que supostamente manteve contato com fezes de pombos para que a Secretaria possa conversar com a família para avaliar a saúde da criança.